Olha, incêndio numa cooperativa de reciclagem, Diogão. Um caminhão e mais uma carreta do corpo de bombeiros foram acionados para irem até o Jardim Primavera, que fica na rua João Ruiz Filho, ontem à noite. Zona Norte, onde, segundo informações, seria um incêndio criminoso, viu? Segundo informações aí do proprietário. E o incêndio criminoso no barracão de reciclagem. Bem, semanas atrás, Diogão, inclusive, eu estive no local, até fazendo uma matéria sobre isso, atiaram fogo nessa mesma reciclagem, né? Mas os bombeiros conseguiram contornar a situação, não teve prejuízo. Mas, desta vez, Diogão, o fogo foi maior e o prejuízo foi considerável. Ou seja, a pessoa que trabalha ali, que tem uma família. Aí o Diogão pergunta, mas para que meter fogo numa reciclagem? São vizinhos? São vândalos? O que que acontece? E aí acaba o fogo se espalhando, né? As chamas, graças a Deus, debeladas. Agora, o trabalho difícil para os bombeiros, né, Diogão? Sim. Porque para debelar um fogo desse, que o fogo, ele fica, né, enfurnado por dentro, ali, que ele trouxe todo, não sei como é que explica. Não adianta só jogar água por cima. Não. Você tem que revirar tudo isso daí e ir jogando água. É o tal do rescaldo, né? Rescaldo. É mais trabalhoso do que apagar o fogo. Agora é o seguinte, viu, quem é o dono ali do estabelecimento, tomar cuidado porque, pô, já é a segunda vez e agora ele mesmo afirmou que seria criminoso.